Eu sou o Beto 316, trecho entre Terezinha e Picos Tá muito boa a pista, viu? Toda novinha, espetáculo Toda 316, a família que a gente pegou ela, passando por Terezinha e agora em Picos, ela tá ótima Dá pra tocar tranquilo Toda refeitinha, ficou jóia, ficou boa demais É a 316, já no Piauí Pertinho chegar em Valença É Valença mesmo? É Valença mesmo É Valença mesmo É Valença mesmo É Valença mesmo Vamos lá. Falou, pessoal. Praça aí.